Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E bom, tá cada vez mais complicado pra FIFA conseguir implementar essa Copa do Mundo a cada dois anos. Porque primeiro foi a UEFA se manifestando contra e falando que suas seleções não jogariam esse torneio e agora a Comebol de forma oficial se posicionou e disse que as seleções da América do Sul não vão participar do torneio se ele for modificado. Nossa, mas eu vou explicar tudo aqui pra vocês, a ideia e também o que a FIFA espera com essa Copa do Mundo por que que ela quer implementar isso. Eu vou contar no vídeo de hoje também as notas de... os posicionamentos de UEFA e Comebol, tá bom? Mas eu vou pedir uma ajuda imensa pra vocês, o like. Deixa o like no vídeo, não custa nada, é de graça, vai tomar dois segundos do seu tempo. Clica aí no like, clica no botão inscrever-se também, ativa o sininho pra receber notificação. Não perca nenhuma notícia aqui no canal, a gente traz atualizações diárias pra vocês e me ajuda demais. É de graça, né? Então, vamos embora pro vídeo. A FIFA continua encontrando resistência em seu plano de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos. Na última quarta-feira, dia 27 de outubro, foi a vez da Comebol bater o pé contra o projeto da entidade máxima do futebol. O Conselho da Confederação Sul-Americana se reuniu em LUC, no Paraguai, para debater o assunto. Ao fim da reunião, uma nota oficial foi divulgada com um posicionamento contrário à ideia, afirmando que as seleções da América do Sul não vão participar do torneio no novo formato. Abre aspas. O projeto em questão vira as costas há quase 100 anos de tradição do futebol mundial. Ignorando a história de um dos eventos esportivos mais importantes do planeta, fecha aspas, para parte da nota da Comebol. Anteriormente, a UEFA havia sido a primeira federação a se levantar contra o projeto de mudanças no calendário internacional. Por mais de uma vez, nos últimos dois meses, o presidente da entidade, Alexander Seferin, se manifestou de maneira contrária, inclusive destacando ter o apoio da Comebol para barrar a ideia. Na terça-feira, dia 26 de outubro, o jornal francês Le Monde publicou a informação de que a UEFA, confederação que comanda o futebol europeu, corre riscos de arcar com um prejuízo de 3 bilhões de libras, cerca de 20 bilhões de reais, se a Copa for realizada a cada dois anos. Para ter melhor dimensão dessa possível perda financeira, o órgão contratou, em setembro, um estudo independente, conduzido pela Oliver e Holbaum Associates. O responsável por liderar este projeto é Arsene Wenger, ex-técnico do Arsenal, hoje diretor de desenvolvimento de futebol na FIFA. Ao jornal esportivo La Equipe, o francês admitiu que as propostas trabalhadas até o momento não têm como principal finalidade os fins econômicos, mas sim a melhora da qualidade das partidas e a frequência das competições. Eduardo Carletio, advogado especializado em direito esportivo, explica que, apesar da declaração de Wenger, há sim interesse financeiro por trás da entidade. Abre aspas. A Copa do Mundo de Seleções é o trem pagador da FIFA. Sem ela, a entidade teria enormes dificuldades em se sustentar. Obviamente, aumentando a periodicidade, a receita também aumentaria, o que, por consequência, leva ao aumento do poder financeiro da FIFA e da capacidade de distribuir recursos às federações nacionais, fecha aspas, para Eduardo Carletio. Carletio ainda caracteriza a proposta da FIFA de realizar o Mundial a cada dois anos como esportivamente descabida e totalmente injustificável. Abre aspas. Isso faz menos sentido ainda quando sabemos que existe um calendário de jogos que atualmente já é complicado e é danoso aos clubes. Se isso realmente sair do papel, será muito prejudicial aos clubes. Seria o Mundial de Seleções a cada dois anos um contra-golpe da FIFA na UEFA? O jogo que está sendo jogado nos bastidores é pesado e não está claro para onde rumam essas competições ele completa. Outro ponto que passou a ser debatido é a perda da atratividade da Copa do Mundo, uma vez que as pessoas teriam um intervalo de tempo menor para esperar o início do torneio. Segundo dados da FIFA, a última edição, sediada na Rússia, alcançou o recorde de audiência, com mais de 3,5 bilhões de telespectadores. De acordo com a entidade, 3,572 bilhões de telespectadores, mais da metade da população mundial com 4 anos de idade ou mais assistiram a alguma partida da cobertura oficial, que foi transmitida ao vivo em todos os territórios do planeta entre 14 de junho e 15 de julho de 2018. René Salviano, executivo de marketing que lançou neste ano a Hitmap, agência de marketing esportivo focada em captação de patrocínios, acredita que a diminuição do intervalo entre uma Copa e outra pode trazer efeitos positivos. A FIFA pode trazer novidades para o futebol, seja na inovação das regras de jogo ou até mesmo do formato de disputa. A briga por audiência é cada vez maior, porém, com algumas mudanças. A entidade deixará este esporte ainda mais atrativo para os fãs. Evidente que o futebol é um esporte de grande apelo, sobretudo no Brasil, mas é possível levar novidades que tragam uma modernização e que façam brilhar aos olhos dos torcedores, pelo menos nos seus 90 minutos, acrescenta Salviano. Bom, aí estão os dois pontos. Um que explica que a FIFA busca essa Copa a cada dois anos pelo lado financeiro, apesar deles negarem. Arsene Wenger, que é o cara que está à frente desse projeto, ele nega. Ele diz que é pelo bem do futebol, mas especialistas analisam. E é nítido, a Copa do Mundo é o que dá mais dinheiro para a FIFA. Eles querem fazer mais Copa do Mundo em um intervalo menor de tempo para lucrar mais dinheiro, acho que isso é óbvio. E em relação à atratividade em campo, eu não vejo isso com bons olhos. Talvez financeira para a FIFA seja bom e também para as outras entidades, porque na teoria a FIFA com mais dinheiro disponibiliza mais dinheiro para as entidades associadas a ela, e assim o futebol de cada confederação, cada federação, fica melhor. Isso na teoria, mas na prática, eu acredito que apesar desse estudo aí de que seria atrativo, o público iria gostar de Copa do Mundo a cada dois anos, eu não vejo isso duradouro. Talvez na primeira para a segunda edição seja bom, para a terceira talvez, mas na quarta já vai começar a saturar. Eu acredito nisso, porque com esse calendário apertado, as partidas tendem a ficar piores, né? Tecnicamente, os jogadores mais cansados, jogadores mais lesionados, se não houver uma mudança drástica em todo o calendário de todas as federações, de todos os lugares, isso não tende a dar certo, apesar de financeiramente ser lucrativo para a FIFA, e é por isso que as entidades como UEFA e Comebol são contra e já se posicionaram contra, dizendo que suas seleções não jogam esse torneio. E é isso que a gente tem até aqui, até o momento, a gente sabe que dinheiro é o que manda no jogo, né? Vamos ver o que vai vir aí pela frente, quero saber muito a opinião de vocês, deixe nos comentários, eu vou ficar muito feliz em ler. Também deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tudo que você já sabe, não vai tomar 5 segundos o seu tempo, é de graça, me ajuda muito. Tamo junto e até a próxima. E aí 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 E aí